A Microsoft anunciou novos títulos que chegarão ao Xbox Game Pass. O EA Play fará parte do Xbox Game Pass Ultimate em 10 de novembro. Seja bem-vindo ou bem-vinda, meu nome é André e vai começar mais um Viva News. E você, gosta de ficar antenado no que está rolando no mundo dos games? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe, isso ajuda muito. E as fontes destas notícias estão na descrição deste vídeo. Pessoal, alguns dos títulos que chegarão ao Xbox Game Pass em outubro foram anunciados. E tudo começa em 1º de outubro com Doom Eternal para Android e videogames. Junto com Doom Eternal, em 1º de outubro vem Drac Hollow. Neste jogo de construção de aldeia cooperativa, vamos construir e defender aldeias cheias de drakes. Podemos jogar sozinhos ou com amigos, enquanto exploramos um mundo de ilhas gerado dinamicamente. Galera, em 8 de outubro, Brutal Legend chegará ao Xbox One. Este clássico mostra Edwings lutando contra demônios em um jogo Hackaday Slash cheio de Heavy Metal. O objetivo é liberar o mundo de um overlord demoníaco. O Forza Motorsport 7 chegará ao Android, videogames e PC em 8 de outubro. O jogo pode ser experimentado em 4K a 60fps. Pessoal, próximo da lista é Inkerfell. Chegará ao serviço para PC e videogames em 8 de outubro. Ele é um RPG tático baseado em turnos, onde alunos de magia usarão a mecânica de combate baseada no tempo para criar feitiços e bloquear ataques enquanto exploram uma grande escola de magia. Existem monstros e chefes, tesouros escondidos e segredos sombrios para descobrir. Os interessados em Gears Tactics, que chega aos videogames em 10 de novembro, já podem pré-carregar o jogo com antecedência. Galera, mas nem tudo é notícia boa. Com a chegada de novos títulos ao serviço, também significa que alguns vão sair. Mas você tem até dia 15 de novembro para jogar os seguintes jogos. Pessoal, em notícias relacionadas, no início deste mês, a Microsoft e Electronic Arts anunciaram que os dois serviços vão se unir para fornecer aos assinantes do Xbox Game Pass Ultimate e do PC uma assinatura de EA Play sem custo adicional. Galera, hoje foi anunciado que o EA Play estará disponível como parte do Xbox Game Pass Ultimate em 10 de novembro. E a partir de dezembro, assinantes do EA Ultimate ou PC poderão baixar e jogar jogos da biblioteca do EA Play. O EA Play vai disponibilizar mais de 60 jogos da empresa para o serviço Xbox. E alguns jogos do EA Play também estarão disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate para jogar em dispositivos Android através da nuvem. E não se esqueça, comente, deixe sua opinião, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Mais um Viva News vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.